Político, nada discreto, curte os direitos humanos, frequenta o meio, deputado na moral. Essa é a descrição do convidado de hoje do talk show do Rafuco. Janete, pode mandar entrar, Jean Willis. Muito bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado. Jean, a família brasileira quer saber, tudo é homofobia? Não, é toda homofobia. Homofobia é homofobia. O que é homofobia tem que ser chamado de homofobia. Agora, talvez o que as pessoas não compreendam é que existe uma homofobia social, praticada por muita gente, muitas vezes sem perceber, sem que ela perceba que está sendo homofóbica, e é o que a gente chama de homofobia letal, que se expressa numa violência dura, o assassinato, a lesão corporal, a agressão física. Muita gente acha que homofobia é só isso, mas não. Homofobia é, por exemplo, dizer que não quer ter um filho gay. Homofobia é dizer, eu não tenho nada contra os gays, mas não quero ver dois homens se beijando. Homofobia é pedir que as pessoas se retirem do restaurante, dois homens ou duas mulheres que estejam trocando afeto. Tudo isso é homofobia, gostem as pessoas ou não. Agora, se elas não querem ser chamadas de homofóbicas, se elas não querem ouvir a palavra homofobia, é que não pratiquem homofobia, né? Você, como ministro de defesa homossexual da ditadura gay, e como chefe da polícia do Politicamente Correto, você tem uma alternativa para essas pessoas que vão perder o seu direito de chamar, por exemplo, o cara que fechou ela no trânsito de viadinho, ou o parceiro do futebol de viadinho escroto? Tem uma alternativa? Eu acho que a alternativa para essas pessoas, talvez, é... Que tal hetero escroto? Que tal macho escroto? Que tal... Porra... Camarado escroto? Eu acho muito bom. Inclusive, a ditadura gay, para quem não sabe, já é uma realidade no Brasil. E outra pergunta, então, em relação a esse assunto que eu tenho para fazer, é qual é a sua previsão da extinção completa dos direitos heterossexuais no Brasil? Olha, eu espero que os direitos heterossexuais sejam extintos em muito pouco tempo, porque eu acho que só a extinção dos direitos heterossexuais podem garantir a dignidade da comunidade LGBT. Essa fala vai dar o que falar, vamos botar aí aspas para você, dizendo que você quer acabar com os direitos heterossexuais. Não, mas eu... Brincadeira à parte, eu tenho que te dizer que é lamentável que as pessoas entendam dessa maneira, entendam a reivindicação da comunidade LGBT por dignidade e respeito como extinção dos direitos heterossexuais, né? O que nós estamos pedindo é que direitos sejam estendidos até nós, que não temos hoje, nós não temos mesmo todos os direitos que os heterossexuais, e que a gente possa existir com dignidade sem precisar ser insultado e violentado. Então é isso, ainda que muitos heterossexuais entendam dessa maneira, que na ditadura gay os seus direitos serão extintos, bem como sua própria existência, não é isso que a gente está pedindo. É, para aquele meu vizinho gatinho é isso que eu estou pedindo, a extinção da heterossexualidade. Mas isso é outro caso. Você atualmente está sozinho no Congresso Nacional, como não o único defensor, mas o único deputado assumidamente homossexual. Você acha que as bichas têm que sair da boate e entrar na política? Não que não é sair da boate necessariamente ou deixar de ir à boate, mas combinar a boate com a política. Eu acho que os gays, nós, a comunidade LGBT, a gente partilha uma identidade coletiva, né? A gente tem um sentimento de pertencimento. E, aliás, sem esse sentimento de pertencimento, muitos de nós seríamos infelizes, porque o que nos faz passar da vergonha para o orgulho e experimentar tudo o que a comunidade oferece é exatamente a identificação coletiva. Entretanto, essa identificação coletiva, do ponto de vista político, é muito limitada, né? Os gays não fizeram uma passagem de um grupo disperso que partilha a identidade coletiva para um grupo com um objetivo político muito claro. Claro que dessa comunidade mais ampla nasce o chamado movimento LGBT, movimento gay no seu colorido partidário e no seu colorido de propostas. Tem tanto, por exemplo, desse movimento, tem uma pessoa como eu e tem uma pessoa como você, por exemplo, que são estratégias diferentes de atuação política. Ambas são atuações políticas, mas duas estratégias diferentes e que podem, inclusive, ser combinadas. Essa entrevista aqui é uma combinação, não no sentido de armação, mas uma combinação de duas atuações políticas distintas em favor dos direitos da comunidade LGBT. Acho que mais gays deveriam se envolver na política para, inclusive, lançar suas candidaturas. A gente precisa de representantes, né? A gente, para esse ano, a gente está tentando eleger o primeiro deputado Gói no Congresso. Vamos ver se a gente vai conseguir também para dar luz, dar visão a essa diversidade entre os gays. Só uma pergunta, ditador. Gói é aquele HSH homofóbico de antigamente, que agora se chama Gói? Que agora se chama Gói. Gay com zero. O nome é muito mais bonito do que HSH homofóbico, né? E para quem não sabe o que é HSH, é homens que fazem sexo com homens, que é uma denominação da Organização Mundial de Saúde e usada também pelo Ministério da Saúde. Outrora conhecidos como gays. Você recentemente respondeu uns artigos do Rodrigo Constantino na revista Veja e muita gente repercute essas falas do Rodrigo Constantino, do Silas Malafaia, da Raquel Scherazade, que não são nem políticos. Essas pessoas são para se levar a sério? Quando que a gente deve responder e quando que a gente deve ignorar? Eu acho que a Raquel Scherazade, por exemplo, tinha que ser levada a sério, porque a Raquel Scherazade é a âncora de um telejornal. E nós vivemos num país com um número muito grande de pessoas semalfabetizadas, de pessoas analfabetas e outros tantos analfabetos funcionais. Pessoas que não têm um contato diário com a leitura, não leem jornais, nem leem jornais comparativamente, quer dizer, mais de um jornal. Pessoas que não leem livros e que se informam basicamente pela televisão. Quando a Raquel Scherazade, como âncora de um jornal, defende o linchamento como forma de responder à violência urbana, isso é grave, a gente não pode deixar sem resposta. O Rodrigo Constantino, eu só respondi ele uma vez, e mesmo assim, a pedido do Jornal Globo. O Jornal Globo me ligou e me pediu um artigo para responder ao Rodrigo Constantino, porque eu imagino que editorialmente o próprio jornal ficou constrangido com a postura defendida por esse cara lá. E ele defendia uma postura equivocada de que a homofobia era um traço cultural africano, quer dizer, um pobre de repertório cultural, um analfabeto funcional, que desconhece, por exemplo, que a homofobia na África foi levada pela lei anti-Sodoma, as leis anti-Sodomas da Índia, que são leis ocidentais inglesas, né? Então, na verdade, não é um traço cultural da África. A homofobia é uma herança europeia do colonizador europeu na África subsaariana. E aí eu decidi debochar, porque eu não posso levar a sério uma pessoa que defende isso, uma pessoa que diz que a maré vermelha está em curso, que a gente fica alerta, porque a maré vermelha, e ainda usa essa expressão, a maré vermelha está em curso, a única maré vermelha que pode estar em curso no Brasil e se levantando é a maré do sangue, né? Do sangue das pessoas nas periferias, graças à guerra às drogas, do sangue das pessoas linchadas, a única maré vermelha que pode estar se levantando no Brasil é o sangue que sai da boca e das línguas ferinas de pessoas como ele, como Silas Malafaia, e outros tantos fascistas aí que têm tribuna no Brasil. Mas um fascismo bem diferente do seu. Com certeza, o nosso fascismo se dá através do carinho, do amor, do respeito, e da liberdade. Mas para algumas pessoas isso realmente machuca, né? Machuca. Falando nessa questão de maré vermelha, o PT recentemente lançou um comercial em que falava sobre um medo da volta da direita ao poder. Ao meu ver, o PT está longe de ser esquerda. O que é ser de esquerda? Olha, eu diria que ser de esquerda é lutar contra a injustiça social e em favor das liberdades. Porque quando a gente fala em esquerda, automaticamente a gente pensa em socialismo e em comunismo. E quando a gente diz isso, que ser de esquerda é lutar contra as injustiças sociais e pelas liberdades, muita gente pode evocar o fantasma de Stalin e o que aconteceu com o socialismo real no leste europeu. Eu não estou me referindo àquela tragédia. Aquilo para mim é fascismo. E fascismo, independente do seu colorido de esquerda ou de direita, é um horror. Então ser de esquerda para mim é isso. O PT está longe de ser de esquerda. O PT tem uma origem de esquerda e ainda há pessoas de esquerda no PT. Inclusive deputados federais, parlamentares, que são de esquerda. Mas, em geral, o PT deixou de ser o partido de esquerda e hoje o partido de centro, pendendo muitas vezes para a direita. O que eu achei curioso dessa campanha do PT, suscitando o medo, é que o PT voltou ao ponto onde estava o PSDB antes do PT chegar ao poder. Eu não esqueço da Regina Duarte indo a público dizendo eu tenho medo. E o PT usando como contradiscurso a esse medo disseminado a ideia de que a esperança tinha que vencer o medo. O curioso é que hoje o PT manipule o medo das pessoas da mesma forma que fez o PSDB. Então a gente vê uma coisa meio do George Orwell da revolução dos bichos. Quer dizer, feita a revolução, o PT volta a se comportar a revolução, o PT volta a se comportar exatamente com a direita que ele tanto criticava. O que eu acho engraçado é que muita gente que pede votos para o PT ou para a Dilma fala dessa possibilidade de ficar pior e eu me lembro sempre do Fernando Henrique Cardoso que ele disse recentemente que ele é de esquerda mas ninguém acredita nele. E eu falo, Fernando Henrique, se você diz que é de esquerda depois de oito anos de presidência e ninguém acredita é porque você não é de esquerda. Eu acho que ele deveria ter bom senso. Aliás, Fernando Henrique tem umas pérolas, né? Por exemplo, quando ele disse que esquecessem o que ele escreveu, esqueçam o que eu escrevi. Essa é uma pérola para um acadêmico como ele, né? Quando uma pessoa é contestada em relação às suas próprias ideias pede que se esqueça o que ele escreveu, como escrever, como esquecer e como reivindicar agora essa escrita dizendo que é de esquerda mas ninguém acredita. Eu acho que o Fernando Henrique hoje é um liberal, né? Ele tem que admitir isso, né? Um liberal de direita, um homem esclarecido mas um liberal que deixou uma contribuição acadêmica muito importante. Eu, para mim, o estudo que o Floresta Fernandes fez com o Fernando Henrique Cardoso Derrubando o Mito da Democracia Racial no Brasil é um dos estudos mais contundentes que eu já li e que me subsidiou muito da minha atuação acadêmica como professor e jitalística. Ele tem um legado intelectual que não pode ser desprezado mas esse legado intelectual está a parte desse homem político que ele é hoje, né? Está tudo bem? Tudo. Você está se sentindo bem? Um pouquinho quente aqui? Você quer que eu peça para aumentar? Deixa eu te dizer, eu já estou acostumado com sauna. Todo gay frequenta sauna, né? Quer dizer, ou quase todo gay frequenta sauna. Aliás, eu achei ótima a ideia de ser um escritório editador sendo uma sauna. Quando não estão protestando contra o Feliciano, os gays frequentemente estão na Zara fazendo compras, comprando aquelas roupinhas com corte mais modernoso e a Zara é uma grife que frequentemente é acusada de fazer o uso de trabalho escravo. Eu queria que você comentasse um pouco dessa incoerência da gente gritar por direitos humanos de um lado, mas de outro apoiar esse tipo de prática. Eu acho que, em parte, boa parte dos gays compra na Zara por desconhecimento. Boa parte dos gays está desantenada, desplugada do que está acontecendo no mundo. Tem uma preocupação muito restrita, que é a sua felicidade, felicidade individual, o hedonismo, garantir o seu prazer e está muito pouco preocupada. Agora, também, eu não quero estigmatizar os gays por isso, porque boa parte da população em geral está desantenada e desplugada. Essa não é uma característica só da comunidade gay, mas da comunidade em geral. E se a gente quer brigar por direitos humanos e se algo nos afeta na violação dos nossos direitos, nós precisamos desenvolver uma sensibilidade em relação ao direito do outro. Eu queria falar um pouco também de drogas. Você recentemente protocolou o pedido de regulamentação da maconha, mas eu queria perguntar por que só a maconha? Por que a gente tem que ser responsável nessa luta e na condução pública desse debate? Primeiro por isso, segundo por um dado numérico, quantitativo, dado pela ONU, pelo escritório da ONU que trata de drogas e criminalidade. Segundo a ONU, 80% dos usuários de drogas ilícitas no mundo são usuários de maconha. Então, o que faz da guerra às drogas é uma guerra à maconha na prática. E, portanto, a droga ilícita que é a principal droga ilícita consumida no mundo. Então, o projeto é de regulamentação da maconha também por isso. Mas isso não faz uma diferenciação entre a maconha como uma droga menos pior do que as outras drogas? Eu acho que é uma consequência natural da regulamentação da maconha e eu estou falando em legalização e regulamentação e não em liberação, pelo amor de Deus, porque a gente vai ser assistido e as palavras são deturpadas. Não estou dizendo que a legalização e a regulamentação significa obrigar as pessoas a usar drogas nem liberar a droga dada para todo mundo. Não é isso. Eu sou contra isso. Todos nós somos contra. Mas eu acho que legalizando e regulamentando a maconha e criando uma nova política de drogas que vai se mostrar eficaz, eu tenho certeza disso, isso vai servir de exemplo para as outras substâncias. Eu tenho dois casos que me lembraram essa situação. O primeiro é um documentário que chama Stonewall Uprising que fala das revoltas de Stonewall quando os gays eram agredidos pela polícia em Nova York e eles um dia se revoltaram e foram para cima da polícia, a polícia ficou aquada dentro do bar. E nesse documentário tem um militante gay da época, era um ex-gay que mesmo assim era militante e ele dizia, ele dava uma entrevista falando que olha, ninguém aqui está lutando pelo direito ao casamento, na verdade a gente só quer os direitos de existir, o direito de poder ir à boate e eu achei muito curioso essa ideia de ter que apaziguar um pouco até chegar no ponto de que hoje a gente já pede o casamento. E há uma outra frase que é do delegado Orlando Zacconi que é conhecido por defender a liberação de todas as drogas que ele fala existe quem foi a favor da lei do ventre livre, eu sou abolicionista nesse sentido da questão das drogas. Eu queria só lançar para reflexão, eu sei que é bem delicado, um trabalho bem delicado de se fazer. É um trabalho delicado. Se eu não fosse um representante eleito e eu não conhecesse a dinâmica do parlamento talvez eu fosse radicalmente abolicionista e não lutasse só pela lei do ventre livre. Aliás, eu acho que a regulamentação da maconha, o projeto de legalização e regulamentação da maconha é muito mais que uma lei do ventre livre. Eu acho que de fato essa lei se aprovada abre um precedente para que as outras drogas sejam legalizadas na sequência e regulamentadas. então é uma questão estratégica. Eu penso muito em Grâmite, Antônio Grâmite. Grâmite vai dizer que toda hegemonia pressupõe uma negociação. Política é negociação sempre. E a gente tem que fazer conquistas estratégicas para ir avançando porque de fato há forças em oposição que a gente não pode ignorar e desconsiderar. ou é isso ou você se fecha no seu mundo que também não leva a lugar nenhum. Quer dizer, eu poderia me fechar numa posição radicalmente abolicionista mas e aí? O que é que eu vou fazer com essa posição além de bater papo com os meus amigos no bar? Nada. Agora, a luta política pressupõe você ouvir o adversário e o adversário tem argumentos e ele vai avançar e você tem que recuar e é assim que a gente vai conduzindo. Tem uma frase que diz para entrar num jogo é preciso conhecer as suas regras. Qual é a regra do jogo da política que você não conhecia antes de entrar e que você hoje tem que jogar de acordo com essas regras e que você daria de conselho para alguém que esteja querendo entrar na política? Eu fui repórter trabalhei boa parte da minha vida como repórter de um jornal de direita o Jornal da Família de Antônio Carlos Magalhães e a redação era um espaço de conflito e de permanente tensão entre forças que se opunham lá dentro para o jornal sair com aquela cara e se ele saía com uma cara péssima imagina se não houvesse essa luta para que ele saísse com aquela cara que já era péssima porque havia uma briga lá dentro não é assim que vai ser conduzida a matéria eu não quero que a Cine bote meu nome nessa matéria o parágrafo está reescrito como eu não quis dizer quer dizer era uma luta tensa então eu já conhecia um pouco das regras da política na experiência do jornalismo e antes disso eu fui aluno de colégio interno também quer dizer as regras da convivência num espaço de diferentes eu já trazia e depois no movimento social no movimento LGBT eu conheci muito bem como é que a gente tem que recuar e avançar e quais são os caminhos e as brechas que você tem que entrar enfim nada para mim foi estranho lá dentro agora eu estou falando das regras explícitas claras e limpas de um jogo político as outras regras que talvez poderia me surpreender e essas eu não jogo receber dinheiro por exemplo de lobistas e corporações para votar projetos de lei de interesse deles ninguém nunca me apresentou porque dizia minha mãe lagartixa sabem que pau bate a cabeça então ninguém chega para mim propor isso porque jamais vou aceitar só um minutinho eu vou pedir para minha secretária chamar meu assessor Janete você pode mandar o Pererê entrar para trazer uma poesia para a gente tudo bem com licença com licença senhor sargento general com licença senhor deputado tudo bem eu vim trazer uma mensagem para vocês de dentro da prisão em que o muro somos nós nunca estamos a sóis luas e sóis passam e a terra que gira estaríamos agora de ponta cabeça girando girando essa sauna de cabeça para baixo pode me informar as eras que eras são? que eras? que eras seriam essas? que eras são agora aí eu deixo uma pergunta quem deu gênero ao nome das coisas? quem deu nome as coisas de gênero? segregamos francos devem ter sido seres humanos devem ter sido seres humanos mas a família a família explica a escola explica a igreja explica a ciência chega de nariz em pé e pede água o rio pede sol de janeiro em diante é que é que é tão difícil ser feliz é tão difícil ser humano ser humano é uma das tarefas mais árduas ser humano é uma coisa mas o que é mais difícil e que tem um caráter quase utópico é ser e o que vocês seriam se não fossem o que são? o que vocês seriam se não fossem o que são? é uma profundidade que eu não estou acostumado a abissão na sauna mas ué nas saunas em que eu fui ninguém nunca me abordou dessa maneira não você gostou? foi bom pra você? pra mim foi ótimo eu vou sair daqui pensando o que é que eu seria se não fosse quem eu sou mas a gente quer ir profundamente né é mas ó indo profundamente eu vou lembrar aqui de Guimarães Rosa que ele diz que o que tem que ser tem força então seja lá o que eu deva ser ou queira ser não sendo quem eu sou o que tem a força ah então eu fecho com o outro Guimarães Rosa viver é muito perigoso é sim com licença esse talk show vai ser veiculado só na internet e eu queria te perguntar qual é o caso de manipulação midiática de grandes corporações que você viu recentemente que mais te chocou e qual seria uma dica que você tem de mídia alternativa olha o que mais me chocou recentemente foi a campanha de formatória contra o Marcelo Freixo foi uma coisa para mim assustadora e antes dessa campanha contra o Marcelo Freixo a maneira como o jornal Globo e as organizações e os telejornais das organizações Globo representaram e cobriram as manifestações populares no Rio de Janeiro não aquela grande manifestação que de certa forma foi apoiada pelas próprias organizações Globo porque ela viu ali naquelas grandes manifestações um meio de desestabilizar o governo eu falo das outras manifestações menores em relação ao Maracanã as obras da Copa que aquelas manifestações que infelizmente infelizmente resultaram na morte do do Santiago Santiago Andrade lamentavelmente como todos nós lamentamos aquela morte infeliz mas aquela morte infelizmente deu a essa a esses telejornais e a esse jornal o cadáver que eles precisavam para concluir o seu processo difamatório foi assustador como um disse-me-disse virou critério de matéria jornalística isso eu fiquei chocado porque nos meus anos como repórter e no meu tempo como professor do curso de jornalismo eu jamais vi algo desse tipo para mim foi tão séria quanto a manipulação do debate entre Collor e Lula em 89 então eu recomendo eu recomendo sempre todas as mídias alternativas o que quer dizer que as mídias alternativas não possam errar elas podem errar também e acho que inclusive é responsabilidade da mídia alternativa primar pela objetividade né pela seriedade na condução por ouvir os dois lados ou por deixar claro descortinar a coisa da objetividade não a objetividade nós estamos aqui claramente nos posicionando isso é um recorte deixar isso muito claro porque a imprensa a grande imprensa quase sempre se travestiu numa objetividade numa falsa neutralidade que nunca ocorreu de fato eu sei disso como eu estou dizendo eu trabalhei num jornal e apesar dessas forças todas que existem que se opõem dentro de uma redação o jornal acaba saindo com uma cara que lhe posiciona né embora ele oficialmente diga que não tem posição eu recomendo a mídia ninja os programas as coberturas das mídias da mídia ninja alguns blogs alguns blogueiros assim me interessam consultá-los né consulto alguns blogueiros dentro da própria grande empresa que tem credibilidade alguns colunistas que eu leio que estão no Globo que estão na Folha eu adoro o Francisco Bosco por exemplo no jornal Globo gosto muito de ler eu gosto de ler o Vladimir Safatle na Folha de São Paulo o Alexandre Vidal Porto quer dizer eu vou muito para os colunistas e para os blogs e para alguns portais que eu acho alternativos que eu indicaria para as pessoas também queria pedir as pessoas que não acreditassem em tudo que circula nas redes sociais que ficassem atentos às datas das notícias porque o que tem acontecido é que as pessoas têm resgatado notícias muito antigas e publicado nos seus perfis e aí as pessoas não veem a data da publicação da notícia e tratam ela como se fosse atual como se fosse acontecido ontem e acreditam também em peças difamatórias basta você botar uma foto e uma declaração do lado que as pessoas saem acreditando que aquela pessoa disse isso mesmo e para finalizar a bandeira brasileira exibe o lema ordem e progresso e são dois valores que parecem beneficiar apenas uma pequena parcela da população então eu te convido para me dar uma sugestão de um novo lema para bandeira a gente trouxe aqui uma bandeira em branco para você escrever as palavras que você quiser que sejam os novos valores da nossa república vamos lá então para o Gerão Willis a nova bandeira do Brasil deveria estampar as palavras diversidade e justiça eu acho que a ideia de diversidade traz a ideia de diversidade humana diversidade cultural de todas as diversidades étnicas sexuais de gênero a diversidade que compõe a família a comunidade humana nós somos muito diferentes entre nós e a gente tem que primar por essa diferença por essa diversidade a diversidade que distingue árabes de judeus mouros de cristãos palestinos de europeus latino-americanos de asiáticos e dentro dessas outras uma outra diversidade diversidade que separa os negros dos brancos os mestiços dos não miscigenados as mulheres dos homens as mulheres cisgêneros as mulheres transgêneros os homens cisgêneros os homens transgêneros os homossexuais os heterossexuais os bissexuais a diversidade da fauna os góis que a gente não pode esquecer claro a diversidade da fauna e da flora e da da fauna marinha e da flora marinha quer dizer a palavra diversidade ela comporta muita coisa e a ideia inclusive de um desenvolvimento sustentável e justiça porque a gente tem que entender que na diversidade surgem conflitos e esses conflitos tem que ser mediados com justiça sempre de modo que ninguém saia perdendo que todos saiam ganhando e que haja bem para todos muito obrigado obrigado por aceitar o convite esse foi Jean Willis no talk show do Rafuco da próxima vez eu venho de toalha eu vou só atender aqui a bandeira a gente terminar o programa a gente Transcrição e Legendas Pedro Negri